Novembro será um mês marcado por chuva abaixo da média em áreas da região norte e em grande parte do nordeste, mas com mais chuva do que o esperado no sul, no sudeste e no centro-oeste do país. Essa é a previsão do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Ainda segundo o Instituto, na região que engloba os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, os baixos volumes de chuva previstos vão manter os níveis de água no solo baixos, condição que pode ter impacto negativo no plantio e desenvolvimento inicial dos cultivos de primeira safra, que já estão em andamento. Nessa região, exceção apenas para áreas do sul do Tocantins e extremo-oeste da Bahia, onde haverá uma ligeira recuperação da umidade do solo. Na parte central do Brasil, o retorno gradual das chuvas, que é uma característica dessa época do ano, será importante para a recuperação do armazenamento de água no solo, especialmente no norte do Mato Grosso e de Goiás, o que favorece o início da safra de grãos. A umidade no solo também deve ser boa para as fases iniciais da safra 2023-2024, no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, e no sul de Minas Gerais e de Goiás. Em relação às temperaturas, a previsão do IMET é que os termômetros fiquem acima da média em grande parte do país durante o mês de novembro, com destaque para Mato Grosso, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí e oeste da Bahia.